O presidente da Comunidade Islâmica de Moçambique, Simo, acompanhado pelo delegado provincial da organização em Nampula, visitaram no último final de semana as obras de reabilitação da mesquita central da ilha de Moçambique e da escola muçulmana naquele ponto do país. Durante a visita, receberam explicações sobre o ritmo das obras e presenciaram algumas atividades que decorriam naquele momento. Visivelmente satisfeito, o responsável da Simo naquele distrito, Sheikh Bashir, não escondeu a tamanha satisfação e expectativas após a conclusão das obras. Será uma luz verde para a comunidade ou a população de toda a ilha, porque isto será uma boa coisa em termos do nosso ambiente do distrito e não só para questões religiosas, será mais uma estrela brilhante no meio de todos os muçulmanos. Então, aí já o final das obras será uma coisa que vai chamar a atenção, mesmo aquela que vinha com fracasso de participação religiosa, aquela que vinha contra as ideias falsas em relação à religião, vai ver que, afinal de contas, esta religião não veio para criar desunião no meio da sociedade, porque muitas das vezes as pessoas olham para o islam como se fosse uma maldade para a vida humana, enquanto que o islam, o objetivo principal é para fazer a união do ambiente civil e a civilização, ou não, a forma de convivermos juntos num ambiente pacífico. Então, com esta conclusão da escola e esta obra pronta, será mais um simples de demonstração que o islam veio para criar o bem-estar de toda a humanidade. O apelo que eu faço para os outros irmãos que estiverem com um punho na mão é de que, de verdade, a obra é esta visível, porque muitas das vezes faz-se um apelo de dizer que não, nós temos que fazer isto, mas aquilo, mas são coisas inapalupáveis. Agora, isto é um projeto apalpado, quer dizer, é um projeto visível. Nesse caso, depois de todo mundo ver que, na verdade, esta obra está em reabilitação, precisaremos de, os que estiverem com boa fé, estendem a mão para dar um empurrão para ver se a obra de verdade chega no seu final e sirva para toda a comunidade desse distrito. Lembrar que, acima, a comunidade islâmica de Moçambique tem o privilégio de ser concedida autorização para explorar, por tempo indeterminado, estas duas infraestruturas que fazem parte do património mundial da humanidade declarado pela Unesco.